Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, chegou o update número 7 no Forza Motorsport e a galera sugeriu para eu fazer alguns testes de desempenho para a gente comparar com o próximo update. Lembrando que eu jogo com a placa de vídeo 3070 RTX, Triple Fan da TUF, 16GB de memória, um SSD NVMe e um processador AMD 5600. A configuração de tela aqui no começo eu já deixei no modo baixo, o DLSS está desativado. Aqui também eu deixei o desempenho no mais baixo possível, lembrando que eu não manjo muito dessas configurações. Então se você quiser ajudar, pode comentar aí. A gente vai ver como é que ele vai rodar aqui nessa configuração baixa e depois a gente deixa no Ultra. Beleza, o carregamento foi rápido, né? Eu estou jogando no nível mais baixo do jogo, que está com um gráfico até bonito, né? Ele está rodando a 130 FPS, 120 ali. Está numa quantidade de FPS bem parecida com o Forza Horizon 5 jogando no Ultra, tá? E o Forza Horizon 5 utiliza um motor gráfico que não é o mesmo desse Forza Motorsport, que é totalmente novo, né? E não está bem otimizado. E o Horizon roda bem melhor em termos de FPS no Ultra, né? Você está vendo que foi bem tranquilo para ele na casa de 129 FPS jogando tudo no baixo com a 3070 e esse processador também. Agora eu vou sair da avaliação porque eu prefiro reiniciar o jogo, tá? Toda vez que eu mudo a configuração dele, porque o Forza Horizon ele é complicado. Antes de reiniciar o PC, eu vou deixar a DLSS no modo qualidade. Eu vou deixar o jogo no Ultra, tá? Vou deixar isso aqui no Ultra. A escala de resolução eu não vou mexer, né? Para quem não sabe, eu jogo com monitor Full HD e ele tem 144 Hz. A filtragem eu vou deixar no 16. Se você quiser comentar se vale a pena deixar nessa configuração ou não, só comentar aí, beleza? Eu vou deixar o Ray Tracing aqui só para a gente testar mesmo. E o restante da configuração aqui eu vou colocar no máximo. Aqui ele já avisou para mim que já está consumindo muita memória, tá? Eu vou deixar aí desse jeito que está mesmo. Estou nem aí. Vou deixar no talo aqui qualquer coisa. Vai pegar fogo e vou ter que comprar um Series S para mim. Ele está utilizando aqui 7 GB de 8 de memória. Eu vou aplicar. E eu sempre recomendo, reinicie o jogo toda vez que você mexer aqui nas configurações, que dá diferença de FPS. Beleza, eu reiniciei o computador. Ele avisou aqui sobre a memória de novo. Deve ser o Ray Tracing, né? Vamos ver se dá para mim fazer o teste mesmo ele avisando aí que a memória está chorando. Deixa eu ver aqui como é que estão as outras configs aqui, se está tudo certo, beleza? Vamos executar aqui o benchmark. Vamos lá. Eu já imaginava 30 FPS. E parece que ele tem um certo serrilhado, né, mano? Eu acho que a escala de resolução, talvez eu teria que aumentar ela um pouco, né? Porque eu estou percebendo muito serrilhado. Está muito lento, né? 20 FPS. Ai, ai. Não está bom não, viu? Eu acho que a gente vai ter que desativar pelo menos o Ray Tracing no jogo aí. Eu já imaginava, né? Estava consumindo muita memória. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o Ray Tracing aqui. Talvez essa filtragem anisotrópica aqui, talvez ela está consumindo também, né? Às vezes eu baixar, mas ela não mexeu ali na questão da memória de vídeo não, tá? Eu vou deixar aqui. Eu vou tirar aqui e desligar o Ray Tracing, tá? E deixar o restante aqui no Ultra. Olha, você está vendo que o FPS do jogo não mudou nada, né? Isso aqui eu acredito que é um bug no jogo, tá? Esse Forza aqui, ele tem muito bug, mano. Eu tirei o Ray Tracing e praticamente está com a mesma quantidade de FPS. Então, vou esperar terminar esse benchmark aqui. E eu vou reiniciar o jogo para você ver que tem diferença, tá? É por isso que tem que ficar muito atento a isso. O Forza ainda está com esse problema de você mexer na questão da configuração de gráfico e simplesmente não mudar nada. Beleza, eu desativei aqui a qualidade do traçado de raio, reiniciei o computador. Vamos executar o benchmark de novo. Olha só, mano, a diferença. Só de ter reiniciado, tá? Eu só tirei aquele qualidade de reflexo lá, acho que é isso, né? E ele já melhorou muita coisa em questão de FPS. Eu tive que reiniciar o jogo, né? Eu sabia que ele estava bugado, porque eu tinha tirado aquela configuração e não tinha mudado nada. Isso é um sinal que o jogo ainda está errando nesse ponto aqui, tá? Tem muito erro nesse jogo. Então, quando você for mexer na questão de gráfico aí, é bom você reiniciar o jogo, tá? Então, a gente teve uma melhora aqui de FPS considerável, só da gente ter desativado aquela configuração. No ultra aqui, ele está rodando nessas condições a 80 FPS, que é uma quantidade de FPS muito boa, tá? Jogando na configuração ultra. Como você está vendo, o DLSS está no modo qualidade, aqui está no ultra. Essas configurações aqui eu deixei dessa forma. Se você quiser sugerir alguma coisa e só comentar, o restante aqui está no máximo, tá? Ele melhorou bem o desempenho se comparado com o lançamento. Eu deveria ter feito essas gravações antes também. Eu vou deixar isso aqui registrado para a gente gravar na próxima vez que chegar o próximo update, que vai ser o update 8, se a gente vai ter uma melhora de FPS. Aqui, para a gente, ele está na casa de 80 FPS já registrado. Eu entrei numa corrida online aqui, vou largar no meio do pelotão para a gente ver como é que o FPS se comporta nessas condições aqui. Eu vou largar em que posição mesmo? Deixa eu ver. Vou largar em 20º, tá? Vou largar. Por incrível que pareça, tem uns 10 minutos que eu estou esperando a corrida e o jogo não crashou, tá? Geralmente, quando fica assim com um gráfico bem forte mesmo no ultra, né? Ele teria que crashar, mas por enquanto comigo aqui está tranquilo. Não teve nenhuma alteração de FPS. Beleza, vamos lá, vamos só dar um rolezinho aqui, bater na galera para ver como é que o FPS fica, né? Eu estou vendo que eu acho que eu tenho que aumentar um bagulho aí que está... Eu não sei se o jogo está meio serrilhado, não está muito legal não, não está muito legal não. Acho que eu vou tirar algumas coisas e aumentar aquela escala de resolução, né? Aumentar ela um pouco mais. Apesar que eu jogo em Full HD. Mas como você está vendo aí, está rolando pancadaria. Se estivesse na chuva, ia ser bem melhor, né? E o FPS aí, estou no meio da galera aqui, dando umas porradinhas nos caras aqui de boa. Porrada de corrida. E o FPS está tranquilo, ó. Ó, é agora, hein? É agora que eu sabia. Olha o FPS lá, ó. Eu sabia que ia rolar porrada, mano. É por isso que eu entrei nesse modo aqui. Não foi até bom essa porrada e o FPS, ele continuou na casa de 71, 72. Esse aqui era o teste que eu queria fazer. Realmente, o jogo melhorou muito o desempenho. Para quem acompanha a nossa live lá no começo do jogo, não dava para me deixar esse jogo no ultra e para o modo online, não. Porque o FPS ia cair abaixo de 50. Melhorou. Só que, tipo assim, tem muitos detalhezinhos aqui. Tem que reiniciar o jogo. Tem que fazer uma macumbaria aí para o jogo funcionar de boa. Mas era isso aqui que eu queria trazer. No próximo update, a gente vai fazer outro teste. Comenta aí se você acha que vale a pena a gente fazer outro teste para comparar com esse vídeo aqui. Beleza? A gente faz até um react para a gente ver como é que está a questão de FPS. Melhorou ou não. Eu espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí